Música Esta é a grande barreira de coral da Austrália, a maior do mundo. Estamos a bordo de um barco especialmente desenhado para mergulhadores. Agora, manobrando para o novo ponto de mergulho. Música 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 Então, nós deixamos Cairns e, como eu disse ontem ontem ontem, nós vamos virar em um meio de direção E então passamos Tetford Reef e calmed-se por um pouco, e então nós tivemos um pouco de ruim de novo Então, nós ficamos na primeira noite em Milne Reef, agora nós vamos sair Milne Reef e nós vamos para o Flinne Reef, para o segundo Reef para o trip Nós também vamos para Pelo Reef, nós vamos para lá, e também vamos para Tetford Reef Então, nós vamos para o Flinne, e você vai ver, nós vamos viajar um pouco mais longe e nos encontrar um pouco mais de essa currência australiana Então, agora, três lugares diferentes, e então nós vamos para o outro Reef e fazemos quatro e talvez um outro amanhã, cinco Então, cinco de 25 para escolher, então não é muito ruim É fim de tarde a bordo do nosso Livaboard Enquanto o barco ruma para o novo ponto de mergulho, as turmas de alunos e mergulhadores se relaxam Aproveitamos o tempo livre para fazer a foto do grupo Logo estamos novamente na poita, e Mark prepara todos para o mergulho noturno Ele dá novas dicas aos novatos e aos alunos Logo mais, todos caem na água para explorar este novo local Um grande robalo e outros peixes se agitam sob as luzes do nosso barco Descemos até o fundo e logo encontramos o bumi, ou a formação de coral, que vamos explorar primeiro Mark havia nos dito que uma grande tartaruga marinha vivia naquele bumi E que, com sorte, nós encontraríamos De fato, encontramos o Brian, dormindo no abrigo do Recife Uma bela garopa cruza nosso caminho Provavelmente pensando em usar nossas luzes para ajudar a caçar sua janta A grande barreira de coral da Austrália é a maior estrutura do mundo Feita unicamente por organismos vivos Seus recifes são compostos por milhares de organismos vivos microscópicos Chamados pólipos de coral Os peixes pargo habitam o fundo de rochas, corais ou areia Em profundidades que variam de 10 a 200 metros Eles se alimentam de pequenos peixes, moluscos e crustáceos O coral Staghorn, ou chifre de veado, de fato faz uso ao nome Pois é um coral ramificado que lembra os chifres do animal terrestre Essas ramificações cilíndricas podem chegar a mais de 2 metros de altura E servem de excelente proteção para pequenos peixes e outros organismos De noite é possível ver as luzes de outros mergulhadores de longe Essa espécie de coral é chamada de plumas marinhas Pois é um aglomerado que de fato se parece com penas Sobretudo quando embalada pela corrente marinha Existem cerca de 150 espécies de peixe-boboleta nos mares Que exibem coloração brilhante e variada Continuamos explorando o Recife Sendo guiados por peixes que usam nossas luzes em busca de alimento Sendo guiados por peixes que usam nos mares Sendo guiados por peixes que usamos Segundo dia de mergulho, acabando agora à noite Muito bacana o pessoal, viu muita coisa aqui Um mergulho super fácil, tranquilo, bem perto do coral Cataruga grande, tubarões aqui na porta Que eles vêm pela luz do barco, tubarões rodando E o pessoal foi voltando agora também, na última turma A gente tem mais um dia de mergulho nesse barco Mas agora foi muito bacana, muito legal esse mergulho Embora voltou a chover e está um pouco frio Foi ótimo! Sim! É o melhor no marco Sim, foi muito legal de navegarmos na nossa própria turma No marco pela primeira vez Eu vi em ver com o brian, o grande tortoise E cerca de cinco sharks É, leis de sharks Um, 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 um Um, um, um Um um, um Um, um 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 Um, um 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 Oh, nós vimos a Brian? Brian, o gigante do mar. Ele era ótimo. Ele estava dormindo lá no cima. Com o cabelo dentro do rosto. Ele era grande. Ele era o tamanho da mesa de um alimento. Ele era gigante. Então, ele era muito bom. Excelente. Muito bom. Vimos tiburões, tortugas gigantes, peças. E foi um grande desafio porque navegamos solos de noite pela primeira vez. Que bom. Muito bom. Esta noite, pessoal, vamos entrar em uma bomba que está direto na frente do bar. É um lugar chamado Little Traces. Agora, é bom e simples para chegar. Agora é apertado o tempo. Tem que armar logo as coisas para poder ir para a água. Porque vai ter um tempo certo para entrar e voltar. Porque o barco tem que se mexer para poder voltar em tempo lá para antes. Então, três mergulhos vão ser mais curtos que o normal um pouco. Mas é uma hora ainda cada um. Então, vamos lá. Entramos na água ainda antes do sol estar acima do horizonte. E, como consequência, a água está bem escura. Estamos encontrando alguns peixes ainda acordando. Encontramos uma tartaruga verde em meio ao seu café da manhã. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os maiores sistemas de coral estão espalhados pelos mares do mundo, como no Mar Vermelho, Filipinas, Caribe, Oceano Índico. Mas nenhuma tem o tamanho dessa barreira de coral da Austrália. Os recifes de coral são vitais para a vida do planeta. Pois eles suportam grande biodiversidade. Sendo utilizados por criaturas marinhas a vida toda. Ou mesmo em fases de suas vidas. Como para reprodução e desenvolvimento. Como outras tartarugas marinhas, as tartarugas verdes migram longas distâncias entre as áreas de alimentação e as suas praias de desova. As tartarugas marinhas não conseguem respirar debaixo d'água. Embora passem a maior parte do tempo submersas. Elas têm que subir de tempos em tempos para respirar. Seu comportamento é solitário. E as tartarugas adultas podem chegar a dois metros de comprimento. Muitas ilhas em todo o mundo são conhecidas como Ilha das Tartarugas. Por causa da desova das tartarugas verdes em suas praias. Infelizmente, essa espécie encontra-se em risco de extinção. E na maioria dos países é ilegal matá-las. E várias áreas onde elas constroem seus ninhos são protegidas. Música O bodeão, o peixe-papagaio, tritura pedaços do coral até ele se tornar areia fina, retendo partículas de alimento. Música Ao mastigar coral morto constantemente. E alguns pesquisadores calculam que ele produz cerca de 100 kg de areia por ano. Em algumas regiões, o peixe-papagaio pode produzir mais areia que qualquer outro processo natural. Eles também mantêm os corais limpos ao se alimentar de material vegetal e coral morto coberto de algas. Assim, o peixe-papagaio contribui para a saúde dos recifes de coral. Música Esses corais cérebros sulcados formam grandes estruturas circulares, que podem atingir mais de 2 metros de comprimento. Porém, apenas alguns milímetros externos representam o tecido vivo, enquanto o resto é um esqueleto de carbonato de cálcio. Como a estrutura cresce apenas alguns milímetros a cada ano, um coral grande pode ter centenas de anos de idade. Música Música Os grupos de mergulhadores do nosso barco se dividiram para explorar as várias ramificações desse grupo de bumis. E, de tempos em tempos, cruzamos com alguns deles. Música Aqui encontramos o peixe-palhaço verdadeiro. A maior parte dos peixes-palhaços que são vistos pelos mares do mundo são de outra espécie, conhecida como falsa. Popularmente, todos são chamados de peixes-palhaço. Mas o verdadeiro é reconhecido por ter umas finas riscas negras entre suas listas brancas. Música Esse daqui é o verdadeiro Nemo, famoso pelo desenho animado. Música O pepino do mar é um equinodermo, um invertebrado marinho que recebe esse nome pela forma do corpo. Eles vivem no fundo do mar e muitas vezes se enterram para filtrar a água em busca de alimentos e também para se esconder de predadores. Música Um dos problemas que afligem a grande barreira de coral é o embranquecimento. O recife é formado por pólipos e algas que trabalham em conjunto. Mas quando as águas se encontram em condições desfavoráveis, elas liberam substâncias que fazem com que elas se desliguem dos corais. Isso causa o branqueamento, que pode ser visto em áreas com problema. O aumento da temperatura da água é a causa mais atribuída a esse problema ambiental, que ameaça os recifes de coral. Música 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 Este sargo, ou pargo, parece dominar este pedaço de recife. Esse é o nome comum de 22 espécies e subespécies desse gênero de peixes, que estão sempre em movimento e se alimento de crustáceos e mariscos. Música Este badejo tem uma toca confortável. Em geral, badejos vivem sozinhos, ou em pequenos grupos que não passam de 10 indivíduos. Música Música As hostas gigantes são os maiores moluscos bivalves do mundo, podendo chegar a ter mais de um metro de comprimento, e pesando mais de 200 quilos. Música Música Enquanto aguardamos a fila para voltar para o barco, observamos as águas-viva, também conhecidas como medusas. Existem cerca de 1.500 espécies de medusas catalogadas. Elas possuem estruturas sensoriais elaboradas em seus corpos transparentes. Música 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 Bom, acabaram os mergulhos, três dias de viagem, a gente deu uma série de mergulhos aqui na Grande Baileira de Coral E agora está aí no caminho de casa, tudo arrumado o material, o pessoal fazendo todos os preparativos E agora vai bater um pouco aí no mar até chegar às três horas até quentes O tempo não melhorou, em toda a nossa estadia na Grande Baileira de Coral E de fato, nem chegamos a ver o sol, mas isso me impediu de nos divertirmos muito Hora de preencher os últimos dados dos mergulhos e apreciar a volta para a cidade turística de Kent Aproveitamos para deixar nossa marca nesse barco Obrigado que a aventura passa Obrigado Obrigado Obrigado